A saudade da terra natal não é novidade para quem mora fora do estado em que nasceu. Isso não é diferente para um grupo de acrianos que mora no Rio de Janeiro. Para matar a saudade de casa, eles resolveram criar na capital fluminense a Associação Cultural Casa do Acre. Eles estão fora daqui, mas carregam o Acre no coração e ostentam com orgulho tudo aquilo que os faz não perder a identidade. Assim, as reuniões da Casa do Acre no Rio de Janeiro são regadas a comida típica e música da terra. Uma forma de se sentir em casa, independente da distância. Nativos e adotivos do Acre. São pessoas que são simpatizantes do Acre e que se encontram pelo menos uma vez por mês. E rola uma festa belíssima, rola muita conversa, muita confraternização. E eu faço parte dela, gosto muito e dou maior força para que ela continue muito viva. A Casa do Acre no Rio de Janeiro tem aproximadamente mil associados. Muitos deles moram fora do Acre desde que este era território. Já são meio acrianos, meio cariocas. Mas mantém acesa a chama da acrianidade em terras cariocas. Nós somos os acrianos que vivem no Rio há muito tempo e somos considerados acriocas. Porque somos acrianos e cariocas. Então nós fundamos uma associação cultural e social sem fins lucrativos com a única finalidade de fazer o congraçamento dos acrianos que aqui residem para que a gente possa estar relembrando a nossa terra, as nossas festas sociais, as nossas festas cívicas e manter o nosso Acre sempre presente no nosso coração, nas nossas lembranças e manter os acrianos que aqui no Rio de Janeiro vivem unidos neste amor que não tem fim. Apesar do tempo e da distância, os acriocas se reúnem em todas as datas comemorativas do Acre. O dia da Amazônia, por exemplo, foi comemorado bem depois da data, mas manteve o brilho. Os integrantes da Casa do Acre no Rio de Janeiro dão o exemplo do que acontece com os acrianos longe de casa. Podem até se traduzir em novas pessoas. Mas uma vez removida a nova pele, lá está um acriano brilhando.